Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, um homem fez um passageiro do metrô Bahia de Salvador na estação Acesso Norte de Refém, de acordo com a polícia ele desceu De um dos vagões armado com um facão de 20 polegadas e tentou sequestrar uma mulher que conseguiu fugir Este sujeito sequestrador estava com depressão Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, para o VN Notícias Ative o sino para ver a notícia e inscreva no meu canal Obrigado Obrigado